Olá você que acompanha a gente aqui na TV Guaratuba, estamos aqui hoje com a dona Alice Alves, a mãe da menina Daiane Alves Henrique, que sumiu desde o dia 29 de junho. Dona Alice, o que a senhora pode falar pra gente de detalhes? Mais ou menos esse dia que ela sumiu, mais ou menos que horário que ela saiu, ela saiu com alguém, saiu sozinha, o que a senhora poderia informar pra gente? Eu não vi ela sair, porque eu tava dormindo, daí ela saiu cedo, pelo jeito ela saiu umas 5, 6 horas da madrugada, e eu não sei que roupa que ela saiu, não sei se ela levou muita roupa, quando eu acordei ela já não tava mais em casa, e desde o dia 29 ela sumiu, já corri por todo lugar, aqui em Guaratuba, todo lugar e não achei a minha filha. Tô pedindo se alguém encontrar ela por aí, a foto dela tá publicada, tudo aqui, a TV também tá publicando tudo, né? E se alguém, por acaso, achar ela, que entra em contato comigo, que eu tô muito desesperada atrás da minha filha, que eu não tenho contato com ela de nada, o telefone desligado, tá sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. Então eu tô num caminho sem saída, tô pedindo socorro, pra todo mundo que eu ver, eu tô pedindo socorro, porque não tem notícia dela, então eu tô muito desesperada, o coração dessa mãe tá partido. Tá destruído, porque quanto eu não achar ela ainda, não consigo ficar sossegada, sem chorar, sem nada, porque eu choro direto, não como, não durmo direito, nada. Tô desesperada atrás, se alguém vê ela, entra em contato com a TV, comigo mesmo, pode entrar em contato, que alguém me avisa daí. A senhora pode passar pra gente aqui o número de telefone de contato pra senhora? Posso, sim. É 84-31-9605. O nome dela é Daiane Alves Henrique. Então, dona Alice, a Daiane tava estudando nesse momento? A Daiane tava, como não tinha aula, né, ela tava estudando online, mas ela estudava certinho, tudo bem, não tava faltando nada em casa, nada assim, de nada assim pra ela fugir, mas ela fugiu, não sei o que deu na cabeça da menina que desapareceu, sumiu. E até agora eu não achei, do dia 29 até agora, 16 dias já faz. Alguma informação, sabe, se ela teve algum contato recente, se alguma amiga falou algo pra ela, ou ela falou de alguma amiga, se ela já manifestou algum interesse, uma intenção de sair de casa alguma vez? É, dia 12, dia 12 ela tinha prometido já de ir embora, né, arrumou a mochila dela, tudo até fiquei uns 15 dias sem trabalhar pra ficar cuidando dela, né, pra não deixá-la sair, porque é adolescente, assim, tem que ficar, porque ela tinha prometido, eu fiquei com medo. Daí eu fiquei em casa, daí ela não saiu. E quando foi dia 29 agora, ela sumiu sem eu ver, porque ela sumiu de noite, tava dormindo. Vocês tiveram alguma discussão em casa, com irmãos, com ela, senhora, família? Não, discussão não, por causa que até agora ela tava em casa, eu nunca subi de namorado, de amigas, nada se sabe, ela tinha amiga, ela estudava no 29 de abril, ela tem bastante amiga, só dizem que não sabem da Daiane, outras já dizem que tá bem, tá bem. No dia 29, que eu fui à procura das amigas, elas falaram assim que a Daiane tava bem, não era pra mim se preocupar que a Daiane tava bem, mas a Daiane não voltava pra casa. Mas o bem, que esse bem é onde tá, que até agora não apareceu. A senhora sabe se ela tinha alguma reserva, algum dinheiro guardado, escondido, alguma coisa? Não, dinheiro guardado ela não tinha, nem reserva ela não tinha, porque, portanto, eu ia receber na segunda-feira, né? Eu trabalho na Salga, daí eu ia receber na segunda-feira. E daí ela saiu sem dinheiro, sem nada. E o último contato que eu tive com ela foi com a Nátaly, ela que passou pra mim que a Daiane tava bem, que a Daiane falou que não ia voltar pra casa e tava bem, né? Que a Daiane, por intermédio de outra amiga, passou pra ela e ela passou pra mim. E esse contato da senhora com essa moça foi através de celular ou foi pessoal? Pessoal. Pessoal. Pessoal, a única amiga que eu conhecia que morava aqui perto é a Nátaly. Eu fui na casa dela. Daí foi ela que me passou, que essa outra amiga delas passou pra Nátaly, que a Daiane tava bem. Mas até agora não via a Daiane, como que eu vou dizer que tá bem? Dona Alice, deixa então o seu pedido aqui, o seu apelo pra própria sua filha, pra que ela entre em contato, faça contato, né? Que diga se tá bem pelo menos. Ou pras amigas dela que tiverem contato com ela, estiverem vendo ela ou falando com ela, que elas possam mandar uma mensagem pra senhora pra ficar mais tranquila, ok? Eu peço pras amigas dela que se tiverem contato com a Daiane, que avise eu, que fale pra Daiane entrar em contato comigo, que eu tô desesperada atrás dela, não sei onde ela tá. E tipo assim, se ela estiver com alguém, eu não quero fazer nada de mal, assim, nada. Não quero brigar com ela, nada. Eu só quero saber onde que ela tá e se ela tá bem. Só isso, pra ela entrar em contato comigo, eu tô sem contato. Essa pessoa que estiver com a Daiane, um dia pode ter filho, né? E vai saber, e se já tem, vai saber o quanto o coração de uma mãe sofre quando perde um filho. Que não tem, tipo, não perde, tipo, não tem contato com o filho. Então isso daí é muito triste pra mãe. A gente sofre muito. Então eu quero pedir pra pessoa, se tiver... Se tiver Deus no coração, principalmente, assim, que digam onde a Daiane tá, que não fique prendendo ela, não fique escondendo de mim. Porque é triste, é terrível a gente sofrer por um filho não achar. Se alguém achou ela, pode entrar em contato comigo, que eu não vou fazer nada. Eu só vou procurar ela e perguntar se ela tá bem, tudo. E pronto, e se puder ligar e dizer que ela tá bem, mas ela mesmo falar comigo, eu quero com ela mesmo falar. Entendo? Que daí meu coração fica sossegado. Então você que acompanha a gente aqui na TV Guaratuba, que viu essa reportagem, que tem alguma informação da Daiane, pode passar a informação direto no telefone da mãe dela ou direto nos nossos contatos na própria TV que a gente faz o intermédio depois. TV Guaratuba, a TV da cidade.